Salve manios e manias, tudo certo com vocês? Galera, tô com um vídeo aqui bem interessante pra falar a respeito da Motorola, tá? Pessoal, pra quem recebeu a atualização do Moto G6, sabe que a Motorola mudou suas políticas de atualizações. Isso é bem interessante. O que é que isso se trata, pessoal? Tá aqui, ó. O preço tá meio ruim, mas eu vou conseguir ler pra vocês. A Motorola fez alterações relacionadas às futuras atualizações de segurança em seu dispositivo. Ao continuar, você concorda que os dados móveis podem ser usados pra download automático se o Wi-Fi não estiver disponível em um período em que ocorra alguma alteração importante. Você não poderá usar o dispositivo enquanto a atualização estiver em andamento. Conecte o telefone a uma tomada e uma rede de alta velocidade ou Wi-Fi. O que aconteceu, pessoal? Qual foi essa mudança da Motorola aí nas atualizações? Pessoal, pra quem sabe, quem utilizou bastante Samsung, USB Samsung, atualização da Samsung, não certo? Sabe que tem como você fazer download das atualizações via dados móveis. Por exemplo, como eu, que tenho um plano 4G, não vai atingir a franquia assim logo de cara, pessoal. A não ser se você bota crédito aí, aí vai sim acabar rápido. Mas se você usa a plana aí do seu chip, vai ser muito bom caso você não tenha Wi-Fi aí, tá, pessoal? Como no meu caso. Antes, a Motorola não deixava você baixar a atualização via 4G, né? Mostrava aqui, ó, requer uma rede Wi-Fi pra continuar a atualização. Então, agora, pessoal, quando chegar com a atualização aqui, você vai poder estar baixando através do seu 4G aí, tá, pessoal? 4G ou Wi-Fi. Isso é bem interessante aí, cara. Então, se você gostou dessas mini alterações que a Motorola fez, deixa aqui nos comentários. Eu, particularmente, amei. Gostei bastante, né? E é assim, pessoal. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E é assim, um grande abraço. Valeu! E aí